Peraí, você tá me dizendo que o Gabigol hoje em dia é mais odiado do que eu quando jogava aqui? É. É. Ele fez tanta merda que o short dele tá até marrom, olha lá. Tá precisando de um volante aí, professor? Ô, rapaz. Olha, se tu quiser ser banco do Igor Jesus, pode ser. Eu vou trocar uma ideia com o Gabigol. Vou tirar ele dessa zica aí, deixa comigo. Valeu. Só pra não perder a viagem. Tá mal, Arão? Ô, predestinado, por que você tá bolado assim, cara? Você tá louco, mano, me chama assim, mas não, mano. Cadê você, cara? Eu tô me escondendo aqui, cara, me deixa aqui, não. Peraí, peraí, deixa eu te falar uma parada, escuta. Escuta, escuta. O que foi? Ah, esse negócio é bom, ó, cacete, isso. Vocês entenderam o que ele falou? Nada. Só sei que o Gabigol ouviu e ficou diferente, hein? Estamos aqui com os aniversários antes do dia, e, e, rapaz, olha os cria aí, ó. Os crias tão aí, tá? Os cria tão querendo dar ovada, e você? Cê já tomou ovada? Cê já tomou ovada também, mano? Primeiramente, lá ele. E quando os crias não rogarem huevos em nós, é porque todos os huevos que tenho aqui são para a minha confeitaria e fazer bolitos, como eu fiz uma torta para ele de aniversário também. Um bolo de chocolate de 30 centímetros, do tamanho dele. Ah, então se vai ter bolo especial, vou perguntar pra quem vai o primeiro pedaço. Lá no Uruguai é liberado, tem uns bolos diferentes, né? Sim, é... o brisadeiro. Mas é muito forte pro Nanico. Tu querias o bolo de brigadeiro ou o brisadeiro? O brisadeiro me encanta. Eu tenho medo dele comer isso e virar uma senhora urro. Gabigol, tira uma foto comigo, depois bota a camisa do Vasco do meu marido. Cê tá louca, tia? Que isso, vai embora, mano. Fala, Smiley, cadê o bafão? Meu Deus, alguém cagou aqui não, né? Olá, garoto. Mataram uma butre aqui, meu Deus do céu, que cheiro. Fala, cabeleira, deixa eu ver aqui. Tá de bunda dura? Muita coisa. Que beleza. Gabigol está encucado com o que o Arão falou pra ele. O que será que ele falou? Vamos nessa, galera. Eu quero comer juzuma de bacalhau. O Vasco não é pra ter pena, não, Cebola. É pra bater mesmo. Mesmo que eles caiam de quatro pra continuar batendo, meu. Os caras contrataram o Papai Noel, meu. Imagina o time todo de rena lá na frente, assim, e o técnico deles. Mete uns cinco neles, tá ligado? É, rapaz, tô sentindo o Gabigol de feio. Que que é isso? Que que é isso? Tá dando um vape, vape ali atrás do vape. Que é isso? É o nosso capitão se preparando para mais um embate daqueles que você já conhece, né? Flamengo e Vasco, nossa freguesia. Por mais uma rodada do Brasileirão 2024. Maraca, tá bonito, tá lotado. Lembrando que o mando é do Vasco, hein, Zopi? É, rapaz. Mas quem manda nessa parada toda aqui somos nós. Está valendo. Vamos massacrar esses Série Bs, esses viceínos. Opa! Aí não, hein. Já chegaram quebrando. Eles não têm futebol, aí já querem quebrar geral. E quebraram de novo. É assim mesmo. Quando o time não tem nem água lá no estádio deles, fica, você sabe, desnutrido. Isso aí mesmo. Esse lance aí não vai dar em nada. No bate-rebate, vem um menino. Toca a lambada aí dos tetra rebaixado. Vai cair, 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 vai cair. Um misto de cagada com o erro aí do Rossi, né? Beleza, 1 a 0 para os viceínos. Olha o cruzamento da área, bateu no queixo do bandeja e sobrou para o cima e deu o escafofita. Larga ele, larga ele, larga o meu jogador, porra. Estão quebrando geral e o Nanica está ficando perto da vida, hein, já jurou ali, ó. O Nanica é da tua altura, ô Zé Pequeno? Não, eu sou o Maião. Justo, é o que imaginei mesmo. Bora, amigão, tá na hora do empate, hein. Cruzamento na área, olha o Kojak, ficou nervoso na presença do semideus, já rebateu. Cabeçada do Nanica, ajeitou o semideus, a batida do Cebola! Toca o merengue, minha! Cebola comigo, cebola é perigo. Mele, 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 meiga pra mim. Cebola comigo, cebola, meu amigo. Mele, 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 meiga sim. Alegria de tetra rebaixado dura pouco. Que golaço do Cebola! Que ajeitada do semideus e pode ter mais! Olha, falta a batida! Cafofita! Boa, Nanico! Eu já quero a virada, hein? Bateu o córner curtinho! É o Cebola! Vai fazer o salseiro! Botou do lado! Botou do alto! Olha o banheiro de peito! Toca o merengue! O bandeja é sensacional! O bandeja é sensacional! Sacode e humilhe a merengue é legal! Terror dos zagueiros, o queixo é fatal! Sacode e humilhe a merengue é legal! Terror dos zagueiros, o queixo é fatal! Sensacional! O Vasquinho comemorou! E a gente já virou! Olha o cruzamento! Olha a bundita! Opa! A bundita é dele pra fora! Peitola, bandeja E é dois a um, Megão! É a virada! Respeita o matador! Tem até musiquinha pra ele agora, Zop! Mas parece que a igreja não deixou, não! Ih, rapaz! Olha o Vapo chegando na batida! Pega o goleiro do Vasco! Foram esses cornos, Zop! Foram esses cornos! Que isso, Joviola! Ficou com o Dorredente rebaixado ali na frente! É corno pro Megão! Vai botar no meio da saf e falida Quem chega é o Samambaia! Toca o merengue! É três a um, Megão! Aqui no Maraca! Ainda no primeiro tempo, hein! Ô Vascaído! Só vou te falar uma coisa! Que testreza! Samambaia Luiz! O nosso zardeiro artilheiro! Pegou de primeira! Balançou a Samambaia! Foi pra galera, hein! Foi pro banco tomar umas porrada! Eu quero comprar uma peruca dele, Zop! Eu também quero! Olha o Nanico! Opa! Amarelo só! Não é possível! Chegou quebrando o Nanico! Quase estoura o tornozeiro dele no meio! Vai ter VAR! Vai ter VAR! Eu sabia! Vai ter VAR! Vai ter VAR! Cala a boca, Zé Pequeno! Porra! Loprafe foi lá, averigou, atirou! Toma a tarjeta vermelha! Tá expulso! E tem mais, hein! Olha o Mengão chegando! Vamos, Cebola! Mais um! Pega o goleiro! É o Mengão com um a mais! Com três a um no placar! E é o fim do primeiro tempo! Quero mais, hein! Eu quero mais! Simbora pro segundo tempo! E o negócio é o seguinte! Com um a menos esse Vasquito aí! Eu quero goleada histórica! Bora, Mengão! Olha a tabela! Coisa linda! Coisa rica! Soprou! Tira a zaga! Agora é o Vapo! Botou pro bandeja! Que passe maravilhoso! Proximidade foi puxando! Deixou! Deixadinha! Toca o merengue! Toca o merengue! Toca o merengue! Vai semideus! A alegria da galera! Com seu olho de laser a gente te venera! Vem me merengue! Também te dá caneta! É! Rascaeta! Vai semideus! A alegria da galera! Com seu olho de laser a gente te venera! Vem me merengue! Também te dá caneta! É! Rascaeta! Se fosse o saudoso Pelé segurava o semideus! Porque aí ele é de deus pra deus! Mas como é o Pelé do Vasco aí não dá né Papito! É quatro! É quatro! É quatro! O que é isso? O que foi? Rolou o truco! Rolou o truco! Ah moleque! Pô! Meteu o truco no meio da comemoração de futebol aí é muita sacanagem! Faz mais! Por favor! Olha o Vasco! O que é isso? Meteu o Belindinho e Varela na área! Quem chega na cabeçada do Arrasca pra fora! Volta pro Mengão! Nanico vai metendo logo! Pega o goleiro! Unnecessary te endereço hein! Sop! Saindo o Cebolinha e entrando o Speedwonder! Que maravilha! E tem mais! O que? A torcida do Vasco tá indo embora! Tá tudo mais! Mas já! Ninguém aguenta mais! Fica titido! Volta aí! Volta aí galera! Volta aí! Eu acho que não vai ter mais gol não! Pode ficar tranquilo! Olha o Speedwonder! Eu menti! Eu menti! Toca o merengue! Speedwonder! Merengou pra mim! Speedwonder! O cara é um mito! Speedwonder! O que que é isso? Jovial! A bola sobra e ele mete o merengue! 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 Speedwonder! Deixa de bobeira! Deixa de bobagem! O que? Já virou! Fala aí! Sacanagem! É 5 a 1! Merengue! É 5 a 1! Speedwonder! É isso Zop! Agora vai entrar o Gabigold! Rapaz! A gente odeia amar ele! Será que ele deixa o dele? Aí não! Já quebraram ele na primeira jogada! Se ele merengue tirar roupa Zop! Então fica longe de mim! Olha aí o Floraújo! O que é isso? Calcanha ali pro Wesley que também entrou o cruzamento dele! É dele! O homem tá de volta! Eu toco o merengue no Gabigold! Eu perdoo a facada! É 1! É 2! É 3! É 4! É 5! É 6! É o histórico no Maraca! E olha quem deixou o dele! É o Gabigold da nação! Faz o muque! Fecha o glúteo! E beija o manto sagrado! Tinha que ter o dele pra festa ficar completa! Eu espero de verdade que você volte com tudo! O Gabigold terminou! Goleado histórico! Se você precisar de um psicólogo vascaíno! O link está nos comentários! Vamos Flamengo! Fala! Fala! É claro que era goleado! Time de série B! Rapaz! Eu vou te dizer! Finalmente eu to me acostumando com esse negócio de fazer goleada e fazer um gol e fazer outro até que o adversário, ele se... Foda! Você não tem educação! Ele se subjulgue! Mas é sempre importante que nós respeitemos os nossos adversários! Eles são gente como a gente! Professor, com todo o respeito, se eu puder falar aqui... Porra! Porra! É o Vasco! Para de crer! Você está de sacanagem, professor! Porra! É, mas mesmo assim a ciência diz que você deve saber o quê? Respeitar os seus adversários! Você não acha isso? Não, professor! Eu quero mais que o Vasco se lasque mesmo! Obrigado! Vou te falar! Vaiô, mano! Vaiô! Vaiô quando entrou, né? Quando ele estava entrando! Estava aquela favela! Aí quando acabou a favela! Aí vaiô! Quando ele tocou na bola a primeira vez que ele veio aqui no escanteio, vaiô! E... E cantou! Ô Gabigol! Vai se foder! Aí cantou mesmo! O clima é mais pesado! Olha o gol agora dele! Olha o gol 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 dele! Esse é o novo canal do Zopilot Flá! Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar para todo mundo!